Meu Deus, velho, eu também quero ficar pertinho. Aquele ar penetrante que ele tem. Vai, faz um monkey flip, vai, vai, faz um monkey flip. Skid, senta no lugar. Senta no lugar, por favor, pra que a gente possa ter aí uma boa convivência, um bom ambiente escolar e ativo, muito bem. Posso tacar a merda nos outros? Não, esse é um mito que muitas pessoas contam sobre macacos, mas não tocando os merda nos outros, porque a gente não caga, nós não temos. Mas tô meio triste agora. Skid, professor, é mó chato, velho. Algum problema, senhor Bench? Não, tem um piolinho bem pequenininho aqui, ó. Não, não, não é que não, não é que não. Se você tivesse pensando atenção nas áudas, você saberia que é impossível, porque ele usa shampoo Red Show. Nossa, ele faz propaganda de Bitcoin, agora é de shampoo. É bom, né, tem que andar de sarrando, ó. Aí a gente tem que ir. Eu ouvi alguém bater na cabeça aí, mano. Muito bem, rapazes, sejam bem-vindos a Skid. É a capital do Chifre. Ó, dá pra escorregar de bunda. Claro, com certeza. Me sigam, me sigam. Meu Deus, meu Deus. Oh, shit. Não. Mano, a gente tem que subir tudo isso agora. Que otário, mano. Eu sou o rei do mundo. Vocês estão olhando pra cima? Como é que eu vou olhar pra cima? Eu tô caindo. Foi, hein. Mano, isso aqui dá guri. Mano, ele virou um macaco real, velho. Skid, como é que tu vai passar ali agora? Não sei, mano. Mas eu vou descobrir. Ó, vamos descer todo mundo junto. Seguinte. Só vai. Primeiro as damas. Ai, eu vou mais rápido. Nossa. Meu Deus. Ai, eu fui por baixo. Eu não sei onde que eu tô. Lembre-se que de sarradas. Toma. Com licença, com licença. Eu vou pegar essa banana. Muito obrigado, viu, pela banana. Mano, não dá. Por que não tem pernas nesse jogo? Foi maluco, foi maluco, foi maluco. Radical. Vai, vai. Agora vai dar certinho. Vamos embora. Valeu, galera. Toma o top. Ah. Pera aí, pera aí. Estou alinhando. Perfeição. É agora que eu vou. Segura. Ó, fui mais perto que você, seus bombom. Seis, kid. Eu tô preso aqui, mano. Tô na ponte, tô na ponte, tô na ponte, tô na ponte. Ai, ai, ai. Não. Não, filha da... Eu acho que ele tá infectado. Eu acho que tu consegue quicar ele. Vamos quicar ele, vamos quicar ele. Ai, ai. Ah, mas eu não chose. Oh, did you hurt, meu céu? Ei, skid. Olha essa cabecinha. Vontade de alimentar. Caralho. Levar ela pra casa. Fazer crescer. Pô, tô olhando essa cabeça aí e vendo como é que ela tá malhada, velho. Olha a mandíbula dela, o maxilar. Nossa, eu sou uma semelhança, olha pra mim. É muito parecido com a tua cabecinha. É, com a sua nem tanto, ainda bem que eu malho. O cara tem déficit de atenção, mano. Parece eu, mó burro. Eu vou pra minha casinha. Alguém, você quer ir na minha casa? Eu quero. Cadê a sua casinha? Essa daqui, ó. Meus amigos! Coach, aqui! Olha como ele se quer de vir devagarinho, ele pega no meio, em vez de nos lados, ó. Boa noite, macacos da reserva. Eu sou o novo aqui, acabei de chegar. Quero ver tu cumprimentar a gente com as duas mãos. Filho da mãe, ele é um gênio. Olha, ele tá um pixelzinho. Você achou que eu ia ser trouxa, né? Eu achei. Eu achei que você ia ser trouxa aqui e tudo. Eu vou dar uma trepada aqui, tá bom? Tá bom. Dá uma trepada aí. Coach, você não sabe pelo que a gente passou hoje, meu irmão. Eu vou te contar, tá? Crianças americanas têm problemas. Duvido ir lá. Duvida? Duvido. Você duvida? Duvido. Meu pau no teu ouvido. Isso aqui que sabe, você tá vendo? Você consegue ver? Não, não consigo. Não, não consigo. Isso aqui é uma esfera de cristal. Sabe o que eu fiz com ela? O quê? Eu enfiei no meu c... Deus do céu. Eu prestei atenção nisso. Eu prestei atenção nisso. Os episódios de Gorila Tag estão cada vez mais pornográficos. Primeiro uma concha de feijão, agora uma bola de cristal. O que será que enfiaremos no c... no próximo episódio? Fiquem ligados. Ah, velho. Não! Caraca, mano, eu sou verde. Que troncão, hein? Aham. Colt, tá com um troncão, mano. Eu quero um tronco pra mim. Eu consegui. Ah, agora eu consegui, ninguém desistiu. Isso. Bate na porta, bate na janela, quebra. Quebra o quarto. Quebra o quarto, mano. Quebra o quarto. O Skid parece um cachorrinho se esfregando numa almofada, mano. Skid, eu tenho uma péssima notícia. É do outro lado que fica o coiso. Mas por que é do outro lado? O que tem do outro lado? Eu tenho um prêmio mais legal aqui. Não sei. A gente é macaco, não tem motivo. Peraí, coach, me dá licença. Muito obrigado, coach. Não! Vocês querem fazer um juramento de mindinho? Juramento de mindinho. De mindinho. Comece o juramento, bitch. Não sei. Eu juro que vou parar de comer tantas bananas no café da manhã. Vou guardar mais para o café. Para o café do almoço e o café da janela. Eu juro comigo mesmo que vou pegar um sol. Ó, eu não queria falar na... Vamos subir bem na ponta aquele troncão? Ai, o Skid conseguiu. Agora você tem que subir aqui, Skid. Vamos lá, reproduz a cena da Mulan. Homem ser. Seremos fortes como o Tufan. Homem ser. Uh! Eu tô... Eu tô lá, coach. É... Seus bosta. Poxa vida. É... Eu acho que eu vou lá com eles, viu? Ficar sentado em cima desse pau contigo tá meio estranho. Sabe o que eu realmente queria fazer, mas nunca em vídeo? Chegar naquele lugar misterioso que a gente viu da última vez, hein? Eu tenho muita curiosidade para saber o que tem do outro lado. Ah, eu não tenho saco para fazer isso aí, não. Claro que você não tem saco. Você mal tem pernas. Ah, eu desisto. Eu desisto de subir aí. Vão se ferrar. Eu não vou subir aí. Eu cansei. Aqui ó, pretinho, ó. Estou numa situação de perigo real, onde eu posso cair e me machucar. Mas com a sarrada aberta, eu posso me... ...movimentar e cair num local seguro. Eu vou sair daqui. Coach. Coach. Professor, os demônios debaixo da mesa estão falando comigo de novo. Estamos em câmera lenta. Coach. Oi. Essa mão quente, Coach. É que eu estava com ela num lugar quente. Não vai dizer que é o cu, porque cu a gente não tem. Ai, que susto. Meu cachorro. Responda, bitch. Onde o Solzones colocou a bola de cristal e eu libero a sua família? Está aqui a bola, ó. Olha aqui a bola. Uau. Agora eu vou enviar o cristal no meu cu, amiga. Sumiu. Cheira. Hum. E o seu tem cheiro de cu? Eu não sei. Eu estou sendo aqui. Está muito estranho. Estou me sentindo Minecraft quando tu bate a cabeça no teto. O que é que eu estou me mexendo na vida real? Eu fico esfregando a bunda no chão? Fica. Vamos lá. Começou. Pega, pega. Calma, calma. Por que tu está vindo atrás de mim? Só porque os caras estavam atrás de ti, mano. É só porque tu é verde. Caraca, mano. Então eu sou amigável. Eu sou a cor do zap zap, velho. Sabe por que eu estou indo atrás de você, bitch? Espera aí. Porque eu paro de falar para se esconder, mano. Try harder. Não. Ah, é? Ah, velho. Venha. Ah, o bitch já está lá há muito tempo. Eu já estou... Eu que fiquei perdido na minha suprema... Eu que fiquei perdido na minha suprema... E agora estou completamente sozinho. Ele está batendo em tudo, velho. Filha da puta. Eu te peguei. Ai, caralho. Toma na cara. Mas é claro, se você fizer o movimento lendário do macaco, eu não te pego. Vai, vamos pegar ele. Eu não consigo andar. Não sei se eu tenho lendário. Eu não consigo andar. Nossa, o Zezio vai para cá. Mano, vocês andam quebrando as coisas, velho. Nossa, mano. Peguei. Ele deve ter quebrado. Eu falei para você. Você estava cercado. Ih, fodeu. Não vai pegar. Só para que a gente não consegue subir, né? Espera aí. Eu posso explicar. Valeu. Eu vou manter o maior e eu vejo a sua vida. Vamos. Eu não vi. Oh, shit. Força. Sai de mim. Sai de mim. Meu controle está escorrendo. É a minha mão. O paixão está aleijado. O problema não é meu. Não, ele vai subir. Olha a nossa velocidade. Isso é ridículo. Esse jogo não era assim. O que? Boa. Macaco. Controle tudo. Caralho.